Vou mostrar por aqui que fica mais fácil, tá? Nessa plataforma tem vários ícones, né? Aulas pós-edital da VUNESP, conhecimentos gerais, conhecimentos específicos. Você vai clicando e vai aparecendo todas as aulas e materiais. Onde você vai se concentrar? No primeiro item aqui, ó. Aulas pós-edital da VUNESP. É só aqui, tá? Você vai pular a aula de abertura. Essa primeira aula com material se deixa para o final. Porque é uma aula com resolução de questões da VUNESP. Você vai começar aqui, ó. Livros e autores com Patrícia Gonçalves. Você vai começar hoje, com esse conteúdo. Já baixa o material e acompanha do lado. Tá sempre a aula, é nesse item verde. E o conteúdo da aula tá em PDF. Você baixa isso para você acompanhar. Livros e autores com Thelma Lota. Material de estudo e assim por diante, ó. Aí tem aula de educação especial, dividida em duas partes. E o material de estudo. Todas as aulas tem material de estudo. Veja. Livros e autores com Juliana Pena, né? Como são 14 obras, a gente teve que dividir em várias. E a gente colocou logo nas aulas iniciais. Livros e autores com Valkyria Rock. Aí depois, olha. Educação Integral e Povos Migrantes. Legislação Municipal. Currículo de Educação Infantil. Mais Currículo de Educação Infantil. Educação Antirracista e Povos Indígenas, com o Jornal do Tamarcelino. Legislação Municipal. Então é esse aqui, tá? É tudo esse conteúdo, com os materiais de estudo. Você vai ficar concentrado nessa semana, só nesse conteúdo. A aula final a gente produziu hoje, tá? Foi a aula sobre as questões discursivas. Essa aula já está aqui disponível também.